Olá pessoal, vamos hoje ver sobre o barramento de comunicações I2C. Nós vamos trabalhar com LCD, um display de cristal líquido com a comunicação I2C. Nessa simulação, usando o nosso simulador PyBird, vamos utilizar aqui duas classes. A classe do barramento I2C e uma classe para trabalhar com a escrita no display de cristal líquido. O barramento I2C é um barramento de comunicação serial e em displays foi um grande avanço, porque nós utilizávamos um código digital de 8 bits ou mais de forma paralela, entrando por vários fios conectados a esse display de cristal líquido. Então a classe I2C, a classe implementada no nosso PyBird, nosso simulador, é um protocolo serial de dois fios, portanto temos aqui dos dois fios, nós temos aqui o nosso signal clock, nosso sinal de clock, nosso clock, e o signal date, a nossa linha de dados, ok? Então o I2C, foram criados esses objetos para fazer a comunicação a dois fios no nosso LCD. Tem toda uma teoria aqui, não vou perder tempo em aprofundar a teoria, vou deixar aqui, está aqui na área de vocês, vamos buscar ser mais objetivos aqui na simulação. Então nós temos construtores aqui importantes, se formos trabalhar com um equipamento físico real, no caso da nossa simulação não vamos precisar utilizar os construtores em sua composição inteira, completa, mas essa aqui é a machine I2C com os dados de frequência, os sinais, é importante. Nós temos essa aqui que não vamos utilizar. os métodos gerais, nós temos aqui o método das instruções e do ICNIT para iniciar, esse também não vamos utilizar, o scan, ele faz uma varredura, nós já sabemos o endereço, nós veremos o endereço do nosso escravo, a ideia é o seguinte, nós temos a nossa placa PyBird, ele é o mestre e os periférios são os seus escravos e cada escravo tem um endereço no barramento. Então ele consegue com esse construtor, essa classe, essa instrução aqui de classe, vasculhar o endereço de 0, hexa 08 até 0, hexa 77, inclusive esse endereço aqui. Temos algumas operações I2C primitivas, I2C start, stop, e o mais importante é esse aqui, I2C write, que nós vamos escrever. Operações de barramento padrão, para leitura do barramento, temos várias aqui, nós vamos utilizar essa aqui para gravar os nossos bytes do buff, para o nosso escravo, o I2C.WriteTo. Então, temos essa outra aqui também, mas não vamos utilizar. Operações de memória não serão utilizadas na simulação, não vamos utilizar. E vamos lá ao nosso simulador, a simulação I2C no LCD, no nosso PyBird. O endereço, eu sempre deixo no topo, aqui da nossa página, e eu já deixei já aqui na nossa aba, aqui o nosso simulador. Então, o PyBird aqui é um simulador online, esse simulador ajuda muito a instruir alunos que têm pouca capacidade de máquina, eles podem fazer isso aqui com o aparelho celular, como já vimos. Então, vamos lá. Você escolhe uma demonstração, choose a demo, desloque o cursor para I2C LCD, e veja que temos aqui o import machine, import flambuff, essa é uma outra classe, a classe que nós iremos fazer um logotipo, vamos trabalhar aqui com matrizes no nosso display de cristal líquido. os pinos, a configuração dos dois pinos, do signal clock e signal data, date, I2C machine ponto I2C, vamos usar então o protocolo I2C, e aqui nós temos as configurações aqui dos nossos flambes, da tela, para escrever na tela, precisamos delimitar onde iremos trabalhar dentro desse LCD, ok? Esse LCD é um LCD de 64 por 32, vamos continuar lá com o nosso roteiro. então aqui, veja, nós já estamos lá, aqui aparece o I2C, sempre na nossa simulação já pré-definida aqui, nós já temos ele indicado aqui, se vocês quiserem fazer, associar, mudar aqui uma configuração, basta clicar aqui em cima, se vocês quiserem utilizar um LED, eu quero escrever algo aqui, quero fazer um pequeno projetinho para os alunos, eu quero que acenda o LED e escreva uma mensagem, que apareça um logotipo, vamos lá, continuando. Então nós temos o barramento, o barramento utilizado está aqui o X9 e o X10, vamos dar uma olhada lá no código, olha lá, X9 e X10, ok? Então, fisicamente, seria esses pinos aqui, esses terminais, e nós temos aqui o SEL e o SDA no bloco aqui, no nosso pinout. É bom saber fisicamente onde estamos trabalhando, ok? Vamos então falar um pouco de manipulação de buffer, né? Buffer de quadro, Flam Buffer. Isso aqui é um suavizador de quadros, ok? E nós podemos trabalhar com a tela, com a tela, com o nosso display de cristal líquido. Então o módulo fornece um buffer de quadro, uma matriz, nós vamos gerar uma matriz para criar imagens de tipo bitmap, e podem ser enviados para o display. Então o Flam Buffer é uma memória preparada para armazenar e transferir para o LCD os dados de um quadro de imagens. Temos a classe Flam Buffer, Essa classe, nós temos aqui um exemplo da classe, que está lá no nosso simulador. E, então, nós precisamos saber do quê? Os construtores. O Flam Buffer, Flam Buffer. O Buffer é objeto, protocolo, né? Ele deve ser o grande o suficiente para conter os pixels, definido pela largura, precisamos definir a largura lá do nosso display, né? Você vai comprar um display, tem de vários tamanhos. É aqui que nós vamos configurar, no Flam Buffer, nessa classe. Em X, vamos ter coordenadas cartesianas horizontais, no eixo X, né? Y, coordenada cartesiana vertical. Nosso eixo Y tradicional do sistema cartesiano de René Descartes. C é sempre o argumento em que nós vamos colocar o parâmetro da cor. No nosso caso, estamos usando um display simulado, um display azul. Ele possui a possibilidade de ter as cores azul e branco. Nós vamos ver aqui que colocando 0 ou 1 vai mudar a cor. Você configura a cor que você quer. H é o parâmetro que dá altura. O W é a largura, tá? O weight. Então, nós temos aqui, então, como desenhar as primitivas. Então, o método, né? As instruções aqui a seguir. Vamos fazer o preenchimento. Então, FlamieBuffer.fill, ele vai preencher todo o FlamieBuffer com a cor. E esse preenchimento vai ser com a cor que você desejar, né? No caso aqui do display, só duas cores. Ao C, de color, né? Então, você vai colocar 0 ou 1 para branco ou azul. Flamie.pixel, também está definindo a área onde vão ser criadas, né? Então, temos aqui a instrução, né? O método FlamieBuffer.pixel. É onde nós estamos configurando aí os pixels. Temos, então, agora aqui as instruções para escrever em linha. Nós temos o método aqui. Flamie.hline.flamieBuffer.vline.flamieBuffer.line. Hline. Eu escrevo uma linha na horizontal. Eu coloco as coordenadas x, y inicial da linha. E vou deslocar essa linha em uma largura. Essa largura é horizontal. Então, eu coloco aqui o quanto de largura eu quero dessa linha. E aí, eu consigo fazer uma linha na horizontal. Aqui, nessa outra instrução, nesse outro método, temos aqui o início, x, y. E temos aqui o h, de height. Então, vamos fazer a altura. Essa altura, então, vamos fazer uma linha na vertical. E aqui, a cor dessa linha, tá ok? Aqui, eu tenho uma outra instrução de linha. E aí, eu tenho as coordenadas x, y, inicial e final para desenhar a linha. Nós temos aqui também a instrução, método flamieBuffer.hect. Ele vai desenhar uma linha reta. Aqui, ele vai preencher toda uma área, fio rect, toda uma área desenhada por um quadrado. O nosso retângulo, né? Ele fala retângulo. O quadrado são dois retângulos, né? Esses aqui serão utilizados. Temos aqui também um método, uma instrução para fazer texto, escrever um texto, tá? Usando as coordenadas como canto superior esquerdo do texto. Não foi utilizada nessa simulação. Vamos ver aqui outros métodos. Scroll, breit, scroll não vamos usar. O breit vamos usar. Porque vamos desenhar outro flamieBuffer sobre o atual. Quando nós configuramos uma região para escrever o nosso logotipo, a tela, a configuração da matriz total do display, ela fica sobre esse desenho, essa configuração. Se eu utilizar essa instrução, eu jogo o nosso desenho na frente sobre a nossa tela principal. Então, conseguimos ver o que escrevemos. Se não dermos essa instrução, usarmos esse método, nós não conseguiremos o efeito do logotipo. Temos aqui umas constantes relacionadas à cor. No caso aqui, nós não vamos utilizar, que o nosso display é só azul e branco. E vamos lá comentar o código. Então, nas linhas 6 e 7, nós temos a importação aqui das classes, a classe machine e a flamieBuff. Nós vamos precisar para utilizar o I2C no LCD, no cristal líquido. Nosso display de cristal líquido. Aqui estamos pegando uma variável, chamando de SCL, SDA e a variável I2C, para configurar os pinos que vão ser utilizados e configurar aqui a comunicação I2C, o barramento serial. Ok? Na linha 13, nós temos, então, a declaração da variável fBuff, que nós estamos configurando o nosso flamieBuffer. Então, ele vai armazenar a configuração da matriz desse LCD de 64 por 32. Temos, então, na figura 51, a foto de display I2C. Está aqui, estão vendo? O I2C tem a sua alimentação, negativo GND. VCC aqui é o positivo. Geralmente, esse display trabalha com 5 volts. Temos aqui o sinal de clock e o sinal aqui de dados. Então, o clock faz o nosso controle da comunicação. E o dados aqui, eu faço a leitura dos dados que estão chegando aqui do mestre. Esse aqui é o meu escravo, ok? No barramento I2C. Na linha 15, nós temos a declaração de variável do logo. Estamos armazenando aqui um quadrado, 17 por 17, para escrever aqui, fazer um logotipo. O nosso simulador vai fazer o logotipo do M, de MicroPython. Na linha 17, nós temos a instrução logoFill. O logo aqui já foi configurado, essa variável, com os dados da matriz. Nós vamos aqui criar o logo, que é a matriz 17 por 17. Ele preenche todo o Flambo Buffer, o suavizador de quadros de tela, com uma cor azul, o zero é a cor azul. Então, todos os pixels definidos dessa área vão estar em azul, que vai ser o nosso logo. Na figura 53, aqui, nós temos um argumento, que foi alterado, alteramos o argumento aqui para 1. Vamos fazer isso lá no simulador. Vamos alterar aqui para 1. Eu vou deixar isso aqui tudo desabilitado. E vamos ver aqui a área de 17 por 17, que estamos criando. E estamos preenchendo aqui, com 0, seria azul. Mas vamos colocar 1 para enxergar isso, porque se eu não rodar o código inteiro, ele vai ficar... Nós não vamos ver. Vamos dar uma olhada lá no simulador. Então, aqui no simulador, vamos rodar o nosso exemplo. Vamos ver que ele vai criar um logotipo, o M de MicroPython. Está ok? E esse M, ele utilizou aqui o preenchimento da cor azul, 0. Então, ele preencheu, ele fez o M preenchendo aqui em volta. Esses pontos aqui, essa linha vertical preenchida, esse retângulo vertical preenchido em azul. Esse outro, esse outro, esse outro. Veja que ele usou 1, 2, 3, 4 retângulos. Então, ele escreveu aqui 1, 2, 3, 4. Logo, ponto VLine, linha vertical. Início XY em 4. E aí, como é vertical, aqui é o Hike em 12 e a cor 0, que é a cor azul. Perfeito? Vamos desabilitar. Vamos tirar esse código, vamos colocar como comentário. Para vermos aqui, de forma separada, a instrução LogoFill. Se nós deixarmos azul, ele vai criar um retângulo ou um quadrado naquela área e nós não vamos enxergar. Quer ver? Vamos rodar aqui. Vamos rodar desta maneira. Estou tirando tudo que foi criado lá no display. Vejam, não temos mais nada. Mas cadê o LogoFill aqui? Cadê a área preenchida aqui do logo? A área de... Está aqui logo a variável. Eu criei aqui, através de byte array, 17 por 17. São 8 bits, então eu dividi aqui por 8. Então, eu tenho uma área aqui, mas eu não enxergo essa área. Então, vamos colocar aqui, porque está em azul. Vamos mudar aqui para branco, só para poder enxergar esse quadrado criado. Vamos dar um run aqui e vamos ver. Por que não enxergamos? Porque ele fez o retângulo em azul. Todos os retângulos estão em azul e o fundo de tela é azul. É que ele joga depois uma cor aqui, no LogoFill, rect. Ele joga uma área branca aqui. O retângulo branco dentro desse retângulo branco. Esse é o 17 por 17. Vejam. Essa instrução foi executada. Vamos voltar isso daqui para zero. Vamos liberar essa outra instrução aqui. Ele cria um retângulo aqui branco nessas coordenadas aqui. Tá bom? Então, vamos rodar novamente e vamos dar uma olhada no quadrado branco menor. Ele vai diminuir aqui a dimensão, que eu deixei o outro em azul. Vejam, ele diminuiu a dimensão, é esse aqui. Tá ok? Agora vamos ver outra coisa. O Logo, ele está sobreposto ao nosso fbuff. A área total aqui do nosso display. Então, se eu pegar e eliminar essa instrução, colocar como comentário, eu vou perder essa imagem sobreposta. Ela vai ser executada, tá? Vou criar esse retângulo aqui. Só que ele vai ficar atrás dos quadros do nosso frame, do nosso buff. Que é a nossa área total. Ele não vai ficar sobreposto. Vamos lá, vamos executar. Vocês vão ver que vai subir. Não tem mais esse quadrado branco aí. Vejam, sumiu. Ele está aí. Ele está executando. Só que eu não tenho a sobreposição aqui do Logo. Do nosso quadrado aqui armazenado na variável Logo. Na definição do nosso frame aqui. Então, eu tenho que voltar esse daqui de novo. Certo? E vamos ver aqui a criação. Primeira linha. Vamos ver parte do Logo sendo criado. Então, na referência x4, y4, eu vou fazer uma linha vertical de 12 pixels. Então, vamos lá. Vejam, tá? Ele tem um logo fio. Ele tem um logo fio aqui de 17. Ele tem um outro fio rect, um outro retângulo em branco. Ele tem um de 17 com a cor azul. E tem um definido com 15. É que ele vai manter aqui um contorno. Para manter o contorno. Então, vamos lá. Então, ele já criou a primeira vertical. Primeira linha vertical. Agora, vamos ver a segunda. Está criando a letra M. O logotipo do Michael Python. Vamos para a próxima instrução. Ele está agora na posição 8. Ele vai avançar uma posição aqui. Na posição y1, ele vai traçar uma outra linha de 12. Vejam. Ele traçou aqui de novo. Então, ele traçou essa linha aqui na cor azul. A mesma altura, só que em posição diferente. A primeira linha estava em x4. A segunda em x8. E agora, a partir de y4. Aqui, y4. O ponto inicial está aqui. Y4. Ele traçou aqui 12 em azul. A partir de y1. Já mais aqui próximo dessa parte. Ele desenhou esse outro aqui de 12. A próxima linha a ser criada. Vai ser aqui em x igual a 12. Então, ele vai x em 12. Vai pegar y em 4. Então, ele vai pegar por aqui o y. E vai ter uma altura de 12. Vai deslocar 12 na vertical. Ok? Então, vamos liberar essa linha aqui também. Vamos dar o run. Vejam que ele traçou mais uma linha vertical. Está se formando o nosso logotipo. Agora, nós vamos pegar mais uma linha aqui. Mais uma instrução. Mais um método do vline. Mais uma coordenada. Agora, 14 em x. 13 em y. E vamos ter aqui apenas um traço de 2 pixels. Ele vai fazer um pontinho aqui. Mas é um logotipo da letra M de MicroPython. Eu clico aqui no run. Vejam. Ele traçou mais uma vertical aqui. Criou o logotipo MicroPython. Ok? Bom, pessoal. Tem mais essa linha aqui importante. Esta linha 27, para finalizarmos, ela também é importante. Nós vamos fazer o seguinte. Eu já tenho uma mensagem aqui no LCD. Se eu clicar no run, ele não vai mandar nada novo. Mas isso aqui está memorizado. Ficou na memória. Iremos, então, recarregar a página. E vamos abrir o exemplo novamente. E vamos eliminar essa instrução, para ver que eu não mando nada na hora de executar. Vamos escolher aqui, de novo, a nossa demonstração de I2CLCD. E antes de rodarmos, executarmos, vamos excluir essa instrução. Vamos colocar como um comentário. E agora vamos rodar. Não teremos comunicação I2C. A simulação não deve permitir a criação do logo. Essa instrução é importantíssima para que haja comunicação do mestre com o seu escravo. Ok? Com o seu periférico. Perfeito? Então, vamos agora, então, voltar à instrução. E vamos dar o run para aparecer o logotipo do MicroPython. Vejam, foi executado. Perfeito? Simulador funcionou perfeitamente. Legal, bacana. Bom, pessoal. Nós temos aqui mais comentários a respeito do que nós fizemos. Olha, deixei essa área branca aqui também. O fbuff.fill. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Vamos colocar esse aqui, que é da área do nosso LCD. Vamos trocar aqui. Fbuff.fill. Só para vocês verem. Eu vou deixar tudo branco aqui. E vamos deixar o nosso quadrado aqui, que está azul. Vamos fazer assim. Vamos rodar para dar uma olhada. Só para vocês verem como muda o fundo aqui do display do cristal líquido. Ele em sua totalidade. Olha lá. Vejam. Está vendo? Tudo fundo em branco. Aqui tem o quadrado de 17 por 17. Está o contorno em azul. Aqui tem a criação das linhas verticais, criando o logotipo do Michael Python. Perfeito? Vamos botar lá o nosso roteiro. Está tudo aqui no roteiro. Os comentários que foram feitos. Da comunicação e do EC. Pessoal, é isso que eu tinha por hoje. Muito obrigado. Esse simulador aqui é muito legal para iniciantes, para a garotada que tem recursos limitados. Espero que seja útil nas suas aulas. Até mais. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.